Música Voltou um, tinha que voltar um, demorou de voltar Ah porra Vai malvadão Vai malvadão Ô caô Ô caô Fazer o gol, vou fazer o coraçãozinho Bola pra frente Vai Aperta 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 Quem, vai Vai Quem, vão tirar frustra Que chega Não vai pra carlinha Né Bota um Bremoга B 간o Ajuda 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 Aninho Acredita Pô, vem porra, vai fazer o gol? Ô jefinho bai, tira jefinho bai, tira jefinho Tira, tira, tira esse capitão de merda Então eu vou parar Eu vou tirar essa gravação Tá tomando sufo Breno, pega mais a bola, vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, Thales Ê, Thales, vai pra cima Vai deixar, Breno? Os caras estão perdendo o gol pra porra, vou ver Pra cima, Breno Agora tá Bota, bota Nossa Olha, os meninos do verde, a gente tá jogando bobo lá, vamo Quer gravar, velho? Grava aqui, grava aqui Olha, Dinei Ei, professor, o celular tá morrendo Obrigado 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 É pra bater pro gol, cara, isso bate pro gol Curto minuto, Bovzir Conelli, 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 conelli. Demorou, Juan, bate pro gol. Volta, Juan, 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 acompanha ele aí, acompanha ele, não para não. Olha lá, olha lá, olha lá O saco aí pegou O saco aí pegou Boa Aí é você que mata Vai, vai da cima dele Vocês estão dando seus dois Dois, dois Calma Era rápida essa bola aí Calma, calma Calma, calma Sai tocando Isso Sai tocando Vai que dá, vai que dá Isso menino Você sabe Calma cá, olha Passa a bola Ô Alberti, como é essa senha aqui? Nada Vai estar Agora você fala Vai, vai locomover Vai, vai aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Pode, vai A gente vai jogar o outro! Solta, solta, solta! Tem que diminuir a baixa, não para. Tem que diminuir a outra, velho. O que é a direita? Pô, vai ver essa chuva, velho. 15 minutos de gravação? Pô, essa chuva vai acabar a festa. Vai ser o diabo do jogo. Hein, André? Se tiver 15 minutos de gravação... É, não tá. Tchau! 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 Obrigado. Eu faço o que? Eu vou ser filho no campo agora. Vai Thales, Thales. Quiquinho, Quiquinho, beijo da José, viu? Tu na direita e José na esquerda. Eu vou jogar assim o tempo todo. Quiquinho, Quiquinho! Olha Leora, olha Leora. Vem, ô Leora. Vem, vai jogar assim o tempo todo. Que se dá um filho? . . . . O que é meu rapaz? Não é que esquema, rapaz! Zé Filho! Ô, Zé Filho! Calma, velho, xô, xô, xô! Corra! Não, filho de ouro! Aê! Entra pra área, Davi, entra pra área! Vai, velho! Porra, Davi da área! Calma! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Como é teu nome, Guilherme? Foi, ele fez gol, foi! não saiu não rapaz Marca sua conversinha de novo aí incentivando a violência que você vê o seu corpo né o o o o o Aplausos 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 Não, peraí, deixa acabar o meu dedo. 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 Acabou, Bruno? Acabou. Não, peraí, deixa acabar o meu dedo. 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 Não, peraí.